Bom dia, pessoal! Dá bom dia, filho! Bom dia! Já deu um vexame aqui porque ele quer pegar a câmera. Sim, a gente já sabe até qual vai ser o personagem dele hoje. Sim, já decidimos que o B vai ser o Nojinho. Sim. E pra quem não tá entendendo, né, porque a Kai não explicou ainda como vai ser o vídeo, hoje vamos fazer um vídeo diferente. E o vídeo vai ser como? Vamos comer comidas das cores, das emoções e divertidamente. E a gente só sabe até agora que o B vai ser o Nojinho. Sim, eu já tenho em mente mais ou menos qual vai ser o meu. Você já sabe qual que você quer fazer? A gente não ia sortear? Vamos sortear? Eu acho que não ia sortear, mas coloca todas as emoções e tira só o Nojinho. Ah, eu pensei que eu queria... Não, é... Se você pudesse escolher, você escolheria quem? Amarelo. Amarelo? Por quê? Banana, melancia... Queijo, pastel... Melancia, amarelo... Pão, requeijão... Então tá, então vamos fazer o sorteio, então, pra gente poder se vestir da cor, né, e comprar as coisas no mercado, certo? Yes! Enquanto o B fica aqui tentando brincar com a K, que é a K, que fica aqui tentando brincar com a câmera, a Kai está ali escrevendo no papel todas as emoções, né amor? Sim. Você lembra de todas? Medo... E é isso. Daqui a pouco a gente faz o sorteio. Está preparado, filo, pra você sortear pra gente? Ixi, já tá um nojo, já. Já tá um nojinho, já. Já tá um nojinho. Pega a sua galinha, pega. Bora lá, então. O B vai escolher agora qual que vai ser a cor do papai. Vai, filo. Ele analisando. Esse? Não, é o que ele pegava. Vai, filo. Ele tá analisando. Então é esse, então? Abre. Abre lá, mamãe. Abre, ó. O que tem escrito? Ansiedade. Ansiedade? Qual que é a ansiedade? Verde? Laranja. 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 Gente, ele não vai deixar eu mostrar porque ele vai chorar, mas ó, saiu ansiedade. Ansiedade. Deu pra ver. Agora é a mamãe. Agora é a vez da mamãe. Vê. Vamos lá, filo. Escolhe outro. Eita de primeiro. O papai se demorou, da mamãe você pega rápido? Qual? Tristeza. Ansiedade é assim, não é? Mamãe, o que eu vou comprar azul? A gente não tá fora do Brasil. Não sei. Aqui não vai ter nada. Não sei, filho. Mas agora é isso. Eu sou ansiedade, né? Então ansiedade fica assim, né? O medo tem que ser. É ansiedade. Ele já tá todo de azul. Então vamos logo, vamos logo, que eu tô ansioso. Amor, deixa eu... Deixa eu ver se é a tristeza. Ele já tá inteiro de azul. Por que você tá rindo? Olha pro Benício. Não, 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 não. Vamos logo, 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 logo. Vamos, filho. Vamos, vamos. Olha pro Benício. Eu tô muito triste. Vamos, vamos, vamos logo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que eu quero gravar logo esse vídeo, amor. Vamos, vamos. Olha só o meu lookzinho, todo de laranja. Olha o da Kai. O seu sapato é bem ansioso mesmo. O meu sapato é bem ansioso, é todo colorido. Eu tô muito ansioso pra começar o vídeo logo pra terminar. Eu já sei o que eu vou comprar. E você, já sabe que isso aqui tá? Não. O que que tem azul? Chega lá, a gente vê. Eu te ajudo, né? O Ben também. A gente já sabe que a gente vai comprar pro Ben, mais ou menos, né amor? Sim. Então bora? Não. Nossa, pronto. Não, foi o Ben que escolheu. Mas não tem nada azul. Mas foi o Ben que escolheu. Ai, eu tô tão triste. Poxa, que pena, né? Reclama com o Ben. Vamos, vamos, vamos que eu tô ansioso. Vamos, vamos, vamos. Gente, eu tô muito ansioso pra começar esse vídeo logo. Apesar que o vídeo já começou, né? A mamãe tá tão triste. Eu tô ansioso pra poder comer as coisas. Então bora. Gente, chegamos aqui no mercado. E eu tô muito ansioso, cara, pra esse vídeo sair logo. E o Ben já está aqui, né? A gente vai tirar ele agora. E a mamãe foi lá, ó, buscar o carrinho pra poder colocar ele sentado ali. Olha, a tristeza tá feliz. Tristeza, você tava feliz. Vamos colocar o Ben aqui, ó, pela primeira vez, né? Então bora. Tô triste de novo. O Flávio quer trocar ele de carrinho. Sim, comprou ele nesse. Ele não vai gostar desse. Mas é melhor do que aquele porque ele vai cair do lado. Não, ele não ia cair porque eu tava segurando. Não, ele vai cair do lado. Põe ele no outro. Ele não gostou desse. Ele não gostou. Vou voltar pro carro. Vamos ver quanto tempo leva pra ele vir aqui e ver onde é que eu tô. Vamos ver se ele vai me achar. Ele não tá nem aí pra mim. Ele não me ama. Você não me ama. Eu amo sim. Demorou muito pra dar falta. Eu falei, cadê a sua mãe? Fiquei te esperando ali em cima. Né, filho? Eu e ele. Tá, você já sabe o que você vai comprar? Eu já sei o que eu vou comprar. Você já sabe também o que eu vou comprar? Não. Eu sei. Papai já sabe o que vai comprar pra você. Gente, como você sabe, né? Eu tenho que pegar uma bebida laranja. Então, o que que pode ser laranja? Eu tenho que pegar azul. Então eu vou pegar esse. Dentro é azul. Mas laranja aqui, só eu. Hum, que piadinha sem graça. Gente, peguei a comida aqui, ó. Laranja. É laranja. A Kai falou que é amarelo, mas não é amarelo. É laranja aqui. Dentro é branco. Não, mas eu vou pôr cheddar, vai ficar laranja. Vale fazer misturas, então? Vale. Se for ficar azul. Gente, eu tô muito triste. Não tem nada azul. A gente podia ter feito embalagem azul. É, tem que ser azul. Azul. Hum, doce. Aí você tira a parte branca. Ah, mas a tristeza também é azul e branca. Gente, a única coisa azul que eu achei. Tô vendo que eu vou passar fome. Olha, não tem nada azul. É, tá difícil mesmo. Estamos em busca de coisas azuis pra Kai. Acho que não vai ter também... É... Da Noni, né? Não tem. Da Noni, gente. Pois é, gente. E aí, comentem aqui o que vocês acham que tem de azul que a gente não achou aqui no mercado. Porque tá difícil de achar o da Kai. O meu eu já sei que eu vou pegar mais ali. Porque eu acho que eu já passei do corredor. Não já? Tem corredor? Eu não sei. Eu acho que eu já passei do meu corredor. Eu não sei o que eu queria. Mas eu vou ver se eu acho outra coisa que eu queria. Requeijão. É, mas o requeijão é branco. Que pena. Não consegui achar o cheddar, né? Em fatias. Mas vou levar esse cheddar aqui, ó. Pra mim poder colocar dentro do miojinho. Porque a Kai falou que o miojo não é laranja. O miojo é amarelo, né? Mas eu acho que é laranja ainda. Então... Eu vou passar fome. E, gente. Vou aproveitar também pra levar umas frutinhas aqui, né? Umas morgote aqui. Que é laranja também. Porque aí a gente come e depois a gente come uma frutinha saudável, né? O que você achou aí pro B? Um brócolis pro B é início. É? Mas ele não pode ver. Por quê? Senão ele vai querer comer. Ah, é verdade. Ele ama brócolis, gente. Olha o B, gente. Tentando sair do carrinho. Ô, criança. Ei. Já pegamos aqui, ó. Estamos levando também o pepino para o B. Porque a Kai falou que vai fazer uma água saborizada pra ele com pepino. Uva e laranja. Laranja não pode. Porque não é verde. Ah, é verde. Então vai ser pepino com uva. Posso levar limão. Não vou pegar a laranja. Ele nunca comeu limão. Ele nunca comeu limão. Vamos pegar um limão. Vamos pegar um limão. Aí ele vai fazer a cara de nojo. Ou não. Ou não, né? Porque ele gosta de coisa azeda. Aham. Aqui, chegamos. Pronto, gente. Pegamos aqui também uva e um kiwi pro B, né? Porque é verde. Só que é aquilo, né, gente? Não tem nada azul pra Kai. Tadinha. Se ela já tava triste, ela vai continuar mais triste ainda. Não vou comer na frente dela, não, pra ela não ficar triste, né? Compramos já todas as coisas. A Kai não comprou muita coisa. Na verdade, ela não comprou nada, né, amor? Ela só comprou um fine ali azul, porque foi a única coisa azul que tinha, gente. Então, se passou alguma coisa despercebida pela gente, já comenta aqui. O que mais tem de azul? Porque nem corante azul aqui tinha. Não. Mas eu falei pra ela, era bom a gente ter escolhido cada um, qual emoção que iria, né? Mas não, ela quis fazer sorteio e o B escolheu a tristeza pra ela. Eu vou pegar um sorvete de um milho de cola. Vai passar... Não é azul? É sim. Não é? É colorido. Você não pode. É, não tem nenhum azul. Gente, chegamos em casa, né, amor? A Kai ainda está triste, né? Porque realmente, gente, ela só conseguiu achar aquele fine azul, né? Vai passar fome. Não vai passar fome não, meu amor. Vai não. Amanhã você come, tá bom? Pense pelo lado bom. O dia só tem 24 horas. Aí quando passar, aí você pode comer, porque aí você não vai ser mais uma emoção. O B está dormindo ali. E eu vou fazer o meu miojinho. Depois você vai fazer a comidinha do B? Então, o que que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar aqui o miojo e vou colocar o requeijão cheddar. Tudo misturado. Nunca fiz. Eu já fiz com ovo, já fiz com requeijão, mas com requeijão de cheddar não. E você, meu amor? O que que você vai comer? A gente já fez uma bagunça aqui. E olha, a tempera também é laranja. Tem nada a laranja. É laranja. Amarela. É laranja, meu amor. Você não é a alegria. O que? Você não é a alegria. Eu não sou a alegria? Não. Mas eu não estou falando que eu sou alegre. Será que vai ficar bom? Provavelmente vai. Vou pôr só um pouquinho, assim. Nossa. Então nem põe. Você é a tristeza. Você não é a chata. Vou pôr mais um pouquinho. Nem põe. Você vai pôr esse pingo? Eita, já mudou a consistência já. Vou pôr mais um pouquinho, hein? Amor. Não presta. Não, vida. Amor, vai ficar muito cheddar. Vai estragar meu miú. Será que vai ficar bom? Que cheiro gostoso. Você quer um pouquinho? Ninguém vai ver. O pessoal vai deixar você comer. Que vida triste. Por que eu tinha que ser azul? Eu não sou um smurf. Olha, olha, olha. Ai. Será que já está bom? 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 Você acha que já está bom? Me responde. Você acha que está bom? Fala se está bom ou não. Eu acho que já está bom. Eu acho que ainda não. Você tem que esperar um pouco. Mas eu acabei de colocar. Eu acho que já está bom, Fé. Tem que esperar um pouco. Mas eu acho que já está bom. Tem que esperar. E agora? espera quanto tempo tem que esperar ali tá falando que é três minutos já deu três minutos já vai amor só que eu posso comer agora meu miojinho já ficou pronto olha aqui ó e agora também vou tomar um refrigerante refrigerante não sou vou tomar um suquinho que também é laranja é laranja viu gente não é amarelo é porque você vai comer também agora vamos ver se ficou bom e daqui a pouco a gente vai fazer o do B né antes que ele acorde você quer eu te dou um pouquinho você quer pode sim você quer né mas primeiro deixa eu comer um pouquinho gente já comenta aí você já comer o miojo com cheddar e não você tem que provar é muito gostoso meu Deus machinado é uma delícia sério eu vou ficar corta mas não isso passa amanhã passa amanhã você pode comer e olha quem acordou e você meu amor mas tem ainda seu energético ali sabia você pode comer comer tomar né filho e agora vamos fazer a comidinha do B ou dá alguma coisinha para ele comer também né filho que tal de você querer comer uva não brócolis você quer brócolis não deixa eu ver é ervilha não que deixa eu ver então deixa eu ver bebida tá vamos dar alguma coisinha aqui para ele eu acho que o que dá para dar agora que tá fácil limão a água dele com limão eu acho que é melhor dar uma ovinha primeiro né para ele comer que que você acha filho ele acabou de acordar né tá calor sedzinha uma aguinha não sei vamos decidir aqui a gente eu mostro para vocês gente acho que o B pegou minha tristeza porque ele enxergou a uva aí ele tá chorando porque ele quer vamos então dar o vinha para ele ao e eita Shrek come ah que delícia papai e essa cara de nojo e essa cara de nojo a cara não pode vir gente porque ela tá de sapato tira o sapato tristeza vem para aqui né filho vai fazer a agulha dele e você energéticos toma seu energéticos a gente eu tô com a pança cheia né porque eu comi aquele macarrão com cheddar né que agora é a vez do B se alimentar você tá aqui molhando inteiro e agora eu estou muito ansioso para ver o B tomando água saborizada que a cai fez que que tem aqui meu amor que eu e eu já aproveita uma delícia vamos ver se ele vai gostar e essa calinha será que ele gostou e deixa aqui vamos ver se ele gostou se ele gostou ele vai pegar de e se ele gosta ele pega e tenta tenta tomar ele gostou mas tá bem gostoso mesmo gente então se vocês quiserem fazer aí na casa de vocês pepino mas no lugar do limão era laranja é pepino limão uva e kiwi fica bem gostoso né amor sim comendo só coisa verde que é saudável ele vai acabar meu Deus que mão gelada é tristeza de sentir fome você fica fria você fica fria fria e bom gelo tá pegue seu energéticos eu quero ver você tomando alguma coisa da sua comer então come cadê seus seus finis ninguém mandou ela querer fazer sorteio né filho próxima vez filho você escolhe uma cor mais fácil e o que me resta é tomar o energia energético de açaí sim gente calma não é rosto tá ele é um azul lindo olha isso eu vou passar mal ai que delícia eu passei a gravidez inteira querendo tomar isso será que é por isso que o benício escolheu o azul para mim valeu filho tô tão feliz gente pior que é verdade já cai quando na gravidez dela ela queria muito ficar tomando assim energético né só que aí não pode tomar esse energético porque tem um bebê na barriga né quando tem um bebê na barriga você não pode tomar energético porque senão o bebê fica acelerado aí não dá né que nem minha mãe quando ela tava grávida ela tomou muito energético por isso que eu tô brincadeira gente é brincadeira tá porque eu tô fazendo ansiedade aí por isso que eu tenho que falar mais rápido né amor experimento não não posso porque azul não posso não posso só posso tomar planta laranja não não posso não posso né o bebê só pode tomar esse você só pode tomar esse eu só posso tomar laranja só jogou vinha fora e quer tomar esse negocinho aí tem que fazer assim filó levanta mais tem que levantar filho ele gostou de tipo tem um gostinho meio estranho mas é bem gostoso é bem gostoso quem é que vai comer brócolis agora a quem é não é a mamãe quem é que ama brócolis tá prela você soltou aqui filho como você tá forte que que você tá pegando aí ó o papai já experimentou o brócolis tá uma delícia ele tá um nojinho não mas eu pude experimentar porque eu tinha que ver se tava mole o suficiente para poder o bebê comer né gente então relevem aí ele ama brócolis a lagriminha come primeiro eles pedaça tudo ele sozinho o verdadeiro nojinho mesmo assim ó só que a nojinha odeia brócolis e o bebê gosta e desmanchou brócolis inteiro come menino come logo vai come come esse nojinho aqui da gente ele ama brócolis né amor sim a nojinho no filme não gosta e não deixar ele comer né mas o bebê gosta lá e é isso né gente hoje você se deu se deu mal nessa em vida a mas tem uma coisinha que eu ainda vou comer não vou comer mais nada vou comer morgote vou comer morgote aqui ó amor gotinha porque né porque eu comi já o macarrãozinho com o que que eu comi o macarrão o quê com cheddar né E aí né agora eu tenho que comer comer uma frutinha né para poder fazer aquela digestão né Filo e é isso hoje eu e o B se deu bem né Filo mas a mamãe você ó judiou da mamãe você vai ter coragem de comer minha fruta favorita na minha frente amor é laranja não é laranja amor gote mas é da cor que cor que corta aqui ó e que cor que né Filo foi o B que escolheu não tem culpa então foi esse o vídeo gente eu espero que vocês tenham gostado e comentem aí se vocês acham que foi injusto porque eu acho que foi não foi injusto o B que escolheu e eu falei assim amor cada um escolhe uma emoção e você falou que era pro B escolher eu não tenho culpa ele escolheu o azul para você da tristeza e outra se tivesse achado comidas da cor azul para você comer você estaria feliz você não estaria triste não estaria não eu sou a tristeza eu acho que é por isso que não tem comidas azuis porque porque aí a tristeza não come ela fica triste e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like se inscreve no canal manda para um amigo né amor manda para um amiguinho aí porque aí o YouTube distribui os vídeos da gente né ó lá você não pode e aí eu não posso e é isso beijos e até o próximo vídeo